As piores situações acontecem não entre inimigos, mas entre aqueles que dizem se amar Amor significa que você está disposto a nutrir outra vida sem formar opiniões Deveria ser uma relação de nutrição, não de opiniões Estes não são seus entes queridos, estes são seus membros extras Você não é capaz de ficar em pé sobre duas pernas, então você precisa de quatro ou oito ou doze, eu não sei quantas Estes são membros extras E quando os membros não estão bem coordenados, eles se enrolam, você sabe? Existem quatro ou cinco cérebros, quatro ou cinco centros de poder em casa E para que isso seja bem coordenado, certas coisas precisam ser feitas Uma maneira de fazer isso é com um enorme nível de conexão, não emocional Conexão emocional só traz dependência Emoção é algo para ser apreciado, ela é o suco da vida Você não faz as suas emoções funcionarem Você não deveria fazer elas funcionarem Você pode fazer o seu pensamento funcionar, você pode fazer o seu corpo funcionar Não tente fazer as suas emoções funcionarem, sempre que você tenta fazer com que as suas emoções funcionem para você, as suas situações se tornam desagradáveis, não é? Sim ou não? Inicialmente, eu te amo funciona Depois de algum tempo, você fica tentando fazer com que as emoções funcionem para você Quanto mais você se esforçam para que funcionem, pior fica a sua vida Por que emoção não é para funcionar? Emoção é só para adoçar a sua vida, o seu pensamento e o seu corpo devem funcionar As emoções simplesmente estão lá É como uma flor que você usa no seu cabelo Ninguém usa mais Ok Você não faz com que essas flores funcionem, o microfone funciona, outras coisas funcionam As flores não precisam funcionar, elas estão apenas ali, só isso As emoções são assim, estão apenas ali, agradáveis e maravilhosas Se você tentar fazer funcionar, se você tentar extrair alguma vida Daquilo que está à sua volta com as suas emoções, ela está destinada a se tornar feia Então se você não tem um cérebro que funcione, se você não é capaz de pensar Então você tenta usar a sua emoção para fazer funcionar E às vezes pode até funcionar, esse é o problema Inicialmente funciona e então você insiste ainda mais Em seguida sua vida se torna tão desagradável Terrivelmente desagradável Em meio a pessoas que, supostamente, deveriam cuidar uma das outras As piores situações acontecem não entre inimigos Mas entre aqueles que dizem se amar Você concorda comigo ou não? Eu estou sendo muito cruel com você? Sim ou não? Então... As pessoas têm suas próprias opiniões Se você ama alguém, você não tem que ter nenhuma opinião Isso é o que significa amor Amor significa que você está disposto a nutrir outra vida sem formar opiniões Isso é o que significa amor Nós somos entes queridos, nós temos fortes opiniões uns sobre os outros Não, isso significa que você está tentando enrijecer a vida Uma opinião é uma forma de prender uma pessoa em uma camisa de força Amor significa nutrir uma pessoa para uma nova possibilidade Essas duas coisas não podem andar juntas Não podem andar juntas de forma alguma Você faz alguns julgamentos naquele momento para cuidar melhor Se você está educando crianças em casa, você tem que fazer alguns julgamentos sobre onde a criança está naquele momento Para elevá-las a uma próxima possibilidade, não para formar uma opinião sobre elas No momento em que você forma uma opinião, você não tem interesse em nutrir essa vida para uma nova possibilidade Você apenas quer enrijecê-la numa casca de acordo com a sua opinião E você ficará desapontado se ela não corresponder às suas opiniões Não, não é assim que funciona Se você quer viver perto das pessoas, deveria ser uma relação de nutrição Não, de opiniões Não funcionará dessa maneira A mecânica fundamental está errada Então, como é que isso vai funcionar? Por acidente, por causa da novidade da situação, porque é lua de mel Pode ser que funcione por algum tempo, mas depois disso não funcionará Portanto, se for verdadeiramente uma relação de amor Não deveria existir opiniões Deveria existir apenas nutrição Tivendo a palavra Tivendo a palavra Deveria existir desenho Tivendo a palavra